Galo, galo É bom a gente trabalhar Acertar o que deve ser acertado Para não acontecer os erros Então tenho certeza que essas duas semanas Vai ser proveitosas Tanto para nós jogadores como para o nosso técnico Não só em termos de departamento médico Mas o pessoal renovando o contrato Já está aí o Dátilo O Guilherme já com o contrato A gente fica feliz Vai ser uma briga feia Ainda bem que o tempo é para o seu lado Tem uma briga feia também A gente está com o Patrick Com o Carlos César A gente sabe a qualidade do Guilherme Do Dátilo, do Cárdenas Jogadores que vão agregar Bastante para a nossa equipe Então espero que eles possam estar focados Com a cabeça no lugar Para quem jogar, para quem ficar no banco Que possa só agregar Para que a equipe possa evoluir E a gente possa conseguir os resultados Rocha, se hoje no Twitter Soltou ali uma série de desabafos Alguma coisa a respeito de transferência Sua para a Europa Que você ainda não teve nenhuma proposta Nem conversa, nem sondagem O que que te motivou Na verdade Fazer aquele desabafo O que que você como jogador Sente para dar esse tipo de satisfação Também em redes sociais? Olha, acho que primeiro A liberdade que eu tenho com vocês De virem até a mim Perguntar o que está acontecendo Acabam os jogos Eu sou um dos últimos a sair do estádio Fico ali dando entrevistas para todo mundo Então acho que seria prudente A pessoa que deu aquele recado Para a minha torcida Falando que meu irmão estava adiando Antecipando o casamento Essas coisas aí É toda especulação dessa pessoa Acho que seria mais cabível Ele chegar até a mim E perguntar o que estava acontecendo Porque eu nunca escondi nada Sempre joguei aberto com todos E o meu medo Na hora que eu fui justificar Foi por causa da minha torcida Hoje eu vim vivendo um momento muito bom Em relação a eles Em relação ao meu futebol Eu custei a Conquistar essa confiança De toda a torcida E eu acho que eu deveria Que eu devia Essa informação Para a minha torcida Deixar bem claro Que não está acontecendo nada E o dia que acontecer O dia que aparecer qualquer proposta Eu vou ser o primeiro Que eu vou falar para todos vocês Rocha Falando somente do Guilherme Queria que você falasse por favor Sobre essa renovação O que agrega no time Fala também um pouquinho Do futebol dele O que você acha O Guilherme é um jogador muito inteligente Um dos jogadores Tecnicamente dentro do Brasil Para mim está entre os três melhores Junto com o Ganso Que é um jogador muito técnico E outros O Atlético ganhou muito Com essa renovação dele Acho que também vai ser bom para o Guilherme Voltar a ter confiança Fazer o seu melhor Futebol Vai ser uma briga boa No meio de campo agora E dou de cabeça para o nosso técnico A qualidade que o Guilherme tem É um jogador que tem que estar jogando O Atlético Brigou para renovar com ele Não sei o que aconteceu Se aceitou tudo o que ele pediu Mas fez o que pôde para segurar ele E tenho certeza que agora o Guilherme vai agregar muito para a nossa equipe É um jogador que eu converso muito dentro e fora de campo Sempre peço ele para aproximar do lado direito pela inteligência dele Para facilitar as jogadas Então tenho certeza que ele vai agregar muito para o Atlético daqui para frente Marcos, costumeiramente jogadores de armação, camisa 10 ou meia atacante Ou um centroavante São os atletas mais elogiados nos times de futebol Porque decidem partidas Vamos dizer assim Como que você encara o fato de a torcida do Atlético Colocá-lo como uma peça que talvez seja até mais fundamental No time do que jogadores desse setor Olha, é responsabilidade muito grande É difícil também Porque eu sei que às vezes eu não vou render o que é esperado Para definir uma partida Mas eu tento dividir com meus companheiros Essa responsabilidade que a torcida me cobra Eu falo para ele sempre que eu sozinho não vou conseguir decidir uma partida Eu sinto que eles sentem um pouco mais de confiança quando eu estou em campo Acho que isso facilita também as jogadas Principalmente o meu lado com o Luan ali Eu sempre tento posicionar ele Para que ele tenha gás para jogar só no ataque Não precise voltar tanto para buscar a bola E não ter força para chegar ao ataque E dentro de campo eu tento sempre orientar a minha equipe Então eu procuro fazer o meu papel de lateral primeiro E depois ajudar a equipe do Atlético a vencer Rocha, estamos fazendo uma matéria sobre laterais direitos Hoje você é uma referência na posição Aqui em Minas também tem o Mike no Cruzeiro O Mike fez vários elogios ao seu futebol Gostaria que você falasse também do futebol do Mike É um excelente jogador É um jogador que eu vejo Que eu tenho que brigar para chegar à seleção brasileira também Pelas qualidades, pelo momento que ele vem vivendo Um jogador que tem bastante força física Que chega bastante ao ataque Então acho que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Está bem servido de laterais direitos Você vê como é a carência hoje no futebol brasileiro E aqui em Minas Gerais você tem dois jogadores de alto nível E com nível de seleção brasileira Marcos, o Léo Silva voltando O Dátolo, agora o Guilherme renovou Você está recuperado Enfim, o Levi praticamente vai ter todo mundo À disposição para essa sequência aí Sobretudo para o jogo contra o Santa Fé Fazendo uma comparação aí na Libertadores Pegando o Corinthians que está muito bem O próprio Boca O Racing perdeu um jogo Mas também vinha muito bem Como é que você coloca o Atlético aí Em comparação com essas equipes? Acho que a partir do momento que a nossa equipe voltou A gente teve dois deslizes Com lesões Perdemos 50% da equipe mais ou menos Então ficou difícil para a gente superar esse momento Mas voltamos com força máxima contra o Santa Fé Agora com a volta dos jogadores Eu acho que a gente entra na briga É lógico que a nossa situação hoje é mais difícil Pelos resultados que aconteceram A gente precisa ir de três vitórias Para classificar sem depender de nenhum resultado Mas eu acho que a partir do momento Que a gente conseguir essa classificação O Atlético entra para ser campeão da Libertadores Galo 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 Tchau.